O Presidente da República, João Lourenço, participou esta sexta-feira por videoconferência num debate com sete homólogos da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, para troca de experiências sobre a contenção e combate à Covid-19. No final, o ministro angolano das Relações Exteriores, Teto António, informou à imprensa que os participantes se debruçaram sobre a pesquisa científica e a sincronização de políticas migratórias nas fronteiras dos estados da região. Conforme o chefe da diplomacia angolana, que acompanhou o ato ao lado de João Lourenço, os líderes falaram também sobre o futuro da SADEC no pós-Covid. O que saiu desta reunião é, primeiro, a troca de experiências, como é que cada um de nós está fazendo face à pandemia da Covid-19, que é uma troca de experiências, que para todos nós sabemos em que pé estamos, mas também quais são as lições que podemos aprender de uns e de outros. E depois, e claro que no fim, a conclusão que se chega é que nós precisamos primeiro continuar a trocar as informações, precisamos de sincronizar também as nossas políticas migratórias, precisamos também de trocar experiências em termos de pesquisa científica e também precisamos de fazer com que o movimento dos povos, portanto, que essa é a sincronização de pessoas e bem nas nossas fronteiras também seja bem sincronizado, portanto, coordenado. Em breve, é uma coordenação em vários domínios que tocam a nossa vida atual. Isto falamos da fase atual, mas penso que a fase que é importante também é o pós-Covid. Portanto, o que será da vida da região depois desta pandemia? A videoconferência foi iniciativa de Cyril Ramaphosa na condição do presidente em exercício da União Africana. A par de João Lourenço, de Angola, e Cyril Ramaphosa, África do Sul, interagiram no debate de cerca de quatro horas os presidentes Eig Jengob, da Namíbia, Makuguetz Mazizi, Botsuana, Emerson Nangagua, Zimbabue, Filipe Nius, Moçambique, bem como os Reis Letts III, do Lesote, Nguciate III, do Eswatine. Nguciate III, do Eswatine.